Os óleos essenciais são voláteis, são formados por moléculas voláteis, são formados por moléculas que vão sair do lugar onde elas estão e chegar no nosso nariz. Ah, Patrícia, é por isso que as flores que têm aroma, que têm perfume, a gente consegue sentir o cheiro, às vezes, a longa distância? Exatamente, porque são moléculas que, no caso das plantas, elas escolhem o momento que elas vão liberar o aroma. Ou então, elas têm algum processo mecânico que faz elas liberarem o aroma. Por exemplo, os que ficam guardados em bolsinhas, se você passa na folha, por exemplo, no tronco, se você passa e aquela folha ou aquele tronco tem uma varia, rompe aquela bolsinha. E como são moléculas voláteis, daí a pouco você sente o cheiro. E são muito voláteis, porque algumas basta que a gente passe perto. Então, algumas são mais fáceis de abrir mecanicamente e outras são mais resistentes. Mas por que a gente sente o cheiro? Porque elas são voláteis. E elas são voláteis e chegaram aqui no nosso nariz. Uma boa parte delas se espalhou por aí também.